Eu concordo com os colegas, Constantino Josias, você também li esses diálogos lá na revista Cruzoé, e eu não vi indícios de que ele tenha auxiliado, orientado e incentivado esses hackers. E queria lembrar que todo jornalista que já fez uma matéria investigativa, ele faz uso de informações de fontes que pedem anonimato, de fontes que têm acesso a relatórios reservados, informações reservadas, e que eventualmente vazam essas informações. Então, resguardar isso é uma prerrogativa do jornalismo profissional, e que só tem o dever, é claro, de checar a veracidade dessas informações e publicar se elas forem de interesse público. É um anonimato que é uma prerrogativa garantida por lei. E eu queria contar aqui, agora tem diferenças, e eu queria contar aqui uma história que aconteceu na revista Veja, quando eu trabalhava lá, e quando, logo depois do Mensalão, a gente recebeu na redação a visita de uma senhora que estava, que tinha nas mãos uma agenda. Essa agenda pertencia ao ex-ministro José de Arceu. Ele tinha acabado de ser apeado do cargo, estava se dedicando a ganhar dinheiro na iniciativa privada, e ele tinha estado num restaurante onde essa senhora também estava. E ele aparentemente esqueceu a agenda lá, e ela pegou a agenda, sabendo que era o José de Arceu, e foi levar para a revista Veja, talvez bem intencionada e tudo. Mas o que a gente fez na revista Veja por determinação da direção? A gente pegou a agenda e ligou para o ministro José de Arceu e devolveu a agenda para ele, avisando que estava conosco. Isso não foi feito, evidentemente, apenas por virtude, mas porque o jornalismo profissional não pode correr o risco de ser acusado de crime de receptação. A gente não sabe como essa mulher pegou essa agenda. Então, essa é toda a diferença. Eu acho também que esse senhor Greenwald, ele não tem culpa nesse cartório, aparentemente, mas eu não tenho nenhuma simpatia por ele, porque ele é um exemplo pronto e acabado da imprensa militante. É uma imprensa que pauta as suas matérias por uma régua ideológica. No caso dele, a régua da esquerda, do petismo, do lulismo. Então, isso é suficiente para ele não ter o meu respeito. Agora, avançar numa condenação a priori, eu acho que é um tiro no pé, porque é condenar e colocar em risco as salvaguardas que os jornalistas profissionais têm e têm todo o direito de ter.